Fala meu povo! Noze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com o Project Zomboia de mais uma vez vocês estão curtindo muito a série, dando dicas importantíssimas, fundamentais eu só tenho a agradecer a vocês pelos feedbacks e a série vai ficando mais divertida desse jeito, tá? Bom, é o seguinte, eu vou continuar aqui eu tô de boa, eu vou colocar aqui as coisas na geladeira que a gente terminou o último episódio justamente assim, né? Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui e sopa enlatada, pronto tudo isso aqui vem pra cá vai ser um por um, devagarzinho aquele jeito, beleza, 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 beleza no quarto, deixa eu ver aqui, nesse quarto aqui dá pra rasgar isso aqui? olha, dá pra rasgar a cueca, vou rasgar logo a cueca dentro desse quarto eu vou procurar deixar os remédios não, velho eu vou deixar aqui mesmo no... no meu quarto, tá? mesmo porque tem bala de 9mm vou colocar aqui, já tem 30 a gente só precisa de uma pistola agora pra gente poder utilizar essa porra aqui tem o CD player tem os antidepressivos que eu vou utilizar aqui ou não? vou colocar aqui na gaveta, velho, os antidepressivos pronto, vai ficar legal isso aqui aqui também no armário eu vou colocar essa mochila de campismo que a gente terminou de pegar e essa... opa, foi bom e... pode ser aqui mesmo e aqui vai ficar as minhas sementes, né? uma coisa que vocês falaram também aí é que eu deveria começar a ver, tipo a ler alguns livros, né? eu vou ler aqui o Agricultura para Principiantes mesmo achando que tipo, dá uma... dá uma quebra de dinâmica no vídeo, né? porque a gente não... não tá em ação digamos assim mas enquanto eu leio eu posso dar uma olhada aqui no meu inventário ver o que eu tô precisando, né? as tigelas de água não sei se estão cheias as canecas de água e tal a gente tá lendo aqui pra gente ler de uma maneira mais rápida deixa eu ver aqui a habilidade da gente de Agricultura vamos dar uma olhada aqui se a gente começa a passar aqui, ó pera aí aconteceu alguma coisa estamos sonolentos eu vou aproveitar pra passar a noite aqui tá com um pouquinho de fome tá dando aqui um eu acho que eu vou comer alguma coisa, hein? acho que eu não tenho nada pra comer aqui o sono também tá aumentando já são quase 10 horas beleza então vamos parar de ler vamos pegar alguma coisa perecível na geladeira, né? tipo uma couve comeu uma couve antes de dormir, velho? você já pensou nisso, velho? beleza e agora eu vou pra dormida, tá? fechar aqui e dormir por 9 horas acho que é um bom horário a gente ficou um pouco entediado porque a gente leu bastante, né? e pra tirar o tédio o que a gente faz? leu uma revistinha isso ajuda aqui pra gente não se estressar tanto assim, tá? beleza o livro de agricultura eu vou deixar ele aqui do mesmo jeito que ele tava antes essa frigideira estragada já não me interessa mais posso jogar ela no chão? será que tem problema? eu acho que não seria uma coisa boa, né? vamos dar uma olhada aqui vamos colocar essa porra aqui, velho tá, a gente tem par de jardinagem o que é bem legal pra gente começar até a nossa plantação mas ainda não é a hora, né? vamos beber água primeiro encher as garrafas beber 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 e beber beber bastante água parece que as garrafas estão cheias, né? então agora é o seguinte, velho vocês me falaram nos comentários deixa eu ver aqui se tá tudo bem porra, por que que eu tô tão pesado, hein? tudo bem que eu tô com muita muita bandagem aqui deixa eu ver olha a bandagem quanto que tava pesando, velho tava pesando mais de um quilo mas não é recomendável deixa eu ver aqui desempacotar que isso, cara? o que que eu fiz? que merda, velho ah, tá voltando tudo pro inventário beleza não é tipo, a gente tem uma garrafa de água e algumas tigelas de água não é pelo que vocês me falaram também era bom a gente colocar um monte disso na geladeira, né? foi mais dicas de vocês porque quando acabar a energia elétrica quando acabar a água a gente vai ter aqui algumas coisas legais colocar aqui tem três tigelas de água cadê as tigelas? tigela é lá embaixo, né? geralmente fica por causa da ordem alfabética levar um pronto beleza com uma tigela de água uma garrafa de água tá tudo certo enquanto isso a gente vai estocando o resto vamos comer uma berinjela também pra gente sair, né? já são nove da manhã inclusive o jogo quando você comer agora o meu problema é uma frigideira será que tem mais uma frigideira aqui em algum lugar? saco de lixo vocês também me falaram do saco de lixo que eu deveria continuar, né? pegando todo o saco de lixo parece que a gente tá fodido aqui em termos de hum... de frigideira, hein, velho? a gente precisa de outra arma urgente, velho um lugar que vocês falaram que seria interessante seria a esquerda da minha casa que tem um armazém lá eu vou tentar ir pela primeira vez pra um novo lado do mapa, né? pela primeira vez vamos lá tô dando uma olhada aqui na hora de combater os zumbis o... o... o Homero o Homero, né? ele já me explicou como é o nome dele mas... é Homero, né? deu a ideia de apertar o i porque tava me atrapalhando opa vou dar uma olhada aqui também na nossa frigideira a condição que ela se encontra não vou aqui agora procurar esses zumbis tipo, procurar treta com esses zumbis não, cara eles também deram algumas dicas de combate pra chegar aqui perto dos zumbis e... com três zumbis e apertar aí, pode vir você tá longe eu vou chamar você um pouquinho mais pra cá tem uma casa aqui que a gente não viu ainda e ao invés de utilizar olha só a gente empurra pra ver se ele cai é, mas não dá certo não é mais fácil a gente derrubar assim e depois ai, ai porra, que merda, cara porra agora pisa no milho aí é, a tática de empurrar o zumbi não é tão legal assim porque não é garantido que ele vai cair, né? beleza vocês falaram que é esquerda na minha casa esquerda na minha casa é justamente aqui eu não sei se é mais pra cá isso aqui é uma casa comum acho que não é um um warehouse não, cara vamos dar uma olhada aqui olha, tem bastante zumbi aqui, velho isso aqui é um grande perigo, velho olha, parece que é aquilo ali que vocês falaram, hein essa é tipo uma casinha de ferramentas os zumbis não me viram a gente vai andando lentamente e isso vai aumentando a nossa habilidade de silencioso e de furtivo, né? opa não posso mexer nisso olha eu acho que é isso aqui que vocês falaram, velho mas tem uma porrada de zumbis aqui e com a visão além do alcance doidos pra vir aqui me pegar então a gente tem que ter muito cuidado pra não fazer barulho olha o tanto de zumbi lógico que eles não iam facilitar a minha vida, né? uma coisa de zumbi não dá, cara não dá pra entrar aqui que fode muito a minha vida aqui, velho vamos lá vamos tentar matar devagarzinho aqui derrubando ele aqui em carteira que não tem muito sentido puta que merda, velho olha só parece que já estão vindo os outros ali tentar gastar um pouco menos minha arma o máximo que eu puder velho você eliminar esse tanto de zumbis aqui não é pra qualquer um, não, viu? vou ficar olhando sempre pros lados porque tá cheio, velho pra todos os lados olha só vou ficar ligado aqui vamos lá por enquanto tá legal, né? são muitos, cara muitos mesmo minha frigideira não vai dar conta dessa porra aí eu vou ter que correr mata logo já estão vindo todos em cima de mim é, fodeu, velho não dá, né? vamos aproveitar pra atrair eles um pouquinho aqui, mas pra cá nossa, velho vai ser difícil eles largarem mão de mim aqui, hein? nossa olha o tanto aqui também vai ver que eles são atalhos, velho tipo, essa horda tá bem complicada, hein? olha pra cá parece que os outros pararam de me perseguir talvez deram uma separada também do bando mas bom a gente andar muito de costas não, né? pronto, aqui tá beleza não posso perder a... opa estamos em pânico por quê, caramba? por quê que a gente tá em pânico, velho? esses dois dá pra matar, vai vai ai beleza vou dar uma olhada dentro dessa casa tomara que não tenha alarme, né? parece que tá tudo quebrado, cara eles falaram também pra eu desencanar um pouco daquele lance de... de chave, né? de... da chave da casa porque aquilo é mais pro multiplayer mesmo, pra galera não invadir beleza, vamos lá vamos ver o que a gente acha por aqui, ó muitos livros culinária, culinária, carpintaria opa, carpintaria apesar que eu já tenho carpintaria aqui também agricultura para principiantes eu já tenho um desse será que eu preciso ler outro? coloca aí nos comentários também, hein? me ajuda a fazer a série que tá bacana bolha de papel, jornal vamos encher aqui a nossa garrafa de água vamos beber água pasta de dentes, lixívia perfume, sabonete toalha de banho tá, eu acho que lixívia vamos levar uma lixívia vocês falaram que pode servir como desinfetante também pra bandagem eu não tenho certeza, né? mas vamos dar uma olhada aqui é, não tem, viu, velho não tem essa opção não se você souber isso melhor aí me comenta, tá? tá, vamos ver aqui cadê a cozinha? ótimo, a cozinha vai me ajudar tomara que tenha uma frigideira aqui uma garrafa de água o que é uma beleza comida de cão olha só, ótimo batatas fritas eu quero as duas café em pó, não comida de cão eu vou levar também porque vai que se a gente não tiver o que comer comida de cão, né, velho mais uma canequinha cheia de água eu vou encher aqui ó, por que não dá pra encher? ah, tá porque tava tá agora aí mais uma garrafa de água é... saco de semente de couve e de tomate legal opa faca de manteiga o abridor de lata será que eu levo esse abridor de lata, velho? porra, eu não sei agora a comida queijo vamos comer logo um vamos levar todo o resto, né com a gente tá, a gente tem mais coisa pra explorar lá em cima vamos tentar não ser surpreendido por zumbi aqui, hein revistas não, revistas eu vou levar pra depois deixa eu ver se essa porra pesa pesa aí, que a gente filmou, velho tá aí agora será que a gente vai achar alguma coisa aqui dá pra fazer o que com a almofada? nada tá só tinha almofada mesmo, né beleza deixa aberto logo tá ligado zumbi aqui? não se tivesse zumbi, acho que a casa já ia... deixa eu fechar essa porta aqui não tem nada dessa escrivaninha, velho vai tem cuidado aqui agora não fomos surpreendidos protetores de ouvido camisola nada disso é tão importante tá parece que não tem nada aqui, velho o que é uma parada muito ruim banheiro vamos ver se a gente... opa ansiolítico é pra quê? isso aqui é remédio, velho vamos levar garrafa de desinfetante isso aqui pode ser bom também isso aqui é maquiagem isso aqui é spray de cabelo rubber duck pra que serve o rubber duck, velho? tweezers é uma pinça, eu acho não sei pra que serve isso lixívia acho que não dá pra fazer nada com essas coisas, hein? então tem um lençol aqui um espelho lenço acho que o lenço acho que o lenço a gente pode usar porque caso a gente tenha resfriado a gente... é bom ter um lenço vamos ver se tem mais água pra gente beber pra beber no lugar errado tem que ter bem cuidado com isso também essa casa aqui parece que já deu, né? nossa casa tá pra lá pra cima, velho porra, tem muito zumbi junto, velho é foda isso como que você faz pra ficar... porra, minha precisão aqui tá foda eu acho que eu vou voltar pra casa agora bom, os zumbis pararam por aqui, né? olha, um monte entrou pra lá parece que tem uma casinha de ferramentas ali também calma os zumbis que estavam aqui entraram na casa não, tá aqui vamos, vamos você pode morrer beleza agora os daqui aquelas caixinhas ali será que tem alguma coisa, velho? não, velho que merda será que eu fui mordido? olha isso meu Deus, velho muito zumbi, velho fico derrubando um por um até que eles caem, né? vai, vamos ver a vida aqui vamos tirar isso aqui também ae! por que eu não consegui botar... aperta aí, porra ae! pra não ter atrapalhação tô olhando pra trás pra ver se não dá merda ah, tá agora que começou a me atrapalhar foi isso aqui, né? agora ae, ae vamos lá vamos lá esse zumbi aqui tá doido pra me pegar vamos agora vai morrer pronto, a gente aperta o I de novo bala de 9 milímetros leva tudo mochila vamos aliviar o peso aqui que a gente essas balas pesam muito é falo que o zumbi anda com a porra da munição e não anda com a arma, né? isso aqui me dá tristeza opa! pregos carvão brócolis parece que tamo bem, hein? parece que vamos ver se tem mais estaca da tenda isso aqui é o que? porra, tamo com sono que merda é isso, hein? será que isso aqui pesa pouco também? eu não sei exatamente o que que é isso, né? é, parece que a gente explorando já o armazém tá pra lá cara, eu acho que eu vou voltar pra minha casa, hein? é, acho que eu vou voltar pra minha casa olha, o armazém parece que os zumbis largaram o mão, velho vamos dar uma olhada porra, tão voltando pra lá que filha da puta, velho puta que pariu, viu? os zumbis entrando no mato bom mas que não veio todos de uma vez só, velho por que que eles tão indo todos pra lá, velho vamos ficar quietos aqui de repente eles ouviram alguma coisa pro lado de lá não vão ficar tomando conta aqui da parada, né? é exatamente isso que eles vão fazer bom estamos sonoletos acho que o ideal mesmo vai ser voltar pra casa a gente conseguiu bastante coisa eu lutei bem tem outras casas aqui vamos lá vamos lá vamos lá dar uma corrida aqui correr é sempre perigoso nesse jogo olha, os zumbis tão passando pra mesma direção, velho nossa, o jogo tá levando os zumbis pra porta da minha casa, velho ei, 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 ei vem pra cá vem pra cá tenho que tirar eles aqui putz, isso vai dar uma merda do cacete, hein, galera tem uns que são bem rápidos inclusive bom, tô tentando fazer aquele jogo de atração que vocês falaram, né atrair eles consegui, acho que eu acho que eu consegui despistá-los, né tomara ó, tô entrando ainda não vai não sei o que eles estão me vendo ainda daqui daqui eles vão me ver a gente se fuder, rapá velho essa foi por pouco, hein essa foi por pouco por pouco, por pouco olha a musiquinha do zumboyd, que safada ei, ei ó, tiro de novo o zumbi entrou no mato pra eu não pegar ele é, tá correndo de mim, zumbi eles foram pra outro lugar ótimo boa lockdoor pra quê, né mas tudo bem galera, eu acho que eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Project Zumboyd a gente já tá sobrevivendo aí por 6 dias e 1 hora na última série que eu fiz essa aqui é a segunda temporada pra quem não sabe essa aqui tá mais legal eu acho porque tem muito mais coisas no jogo, né mas a outra foi bem legal também era menos difícil o jogo apesar que era difícil também mas era menos difícil, tá então é isso aí, galera espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo se você curtiu da joinha favorita, compartilha nas suas redes sociais a gente chegou no Facebook a gente pode falar super legal na série passada a gente sobreviveu 9 dias aqui já estamos em 6 espero que dê pra gente sobreviver bastante se você curtiu da joinha faz tudo aquilo que eu sempre peço, muito obrigado e até a próxima se Deus quiser valeu galera, abraço fui 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 Obrigado.